Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Na minha geração e no meu tempo de infância e adolescência, se costumava ensinar-nos a lutar para ser o primeiro. O primeiro na escola, o primeiro nas notas, o primeiro no estudo, o primeiro nos esportes, o primeiro no sucesso, o primeiro na profissão, enfim, uma vida pioneirística. Parece que os discípulos de Jesus pensavam a mesma coisa. Quem é o maior no reino dos céus? Aquele que neste mundo for o primeiro, for o primeiro em tudo? Jesus, sem dizer uma palavra inicialmente, toma uma criança, coloca no meio de todos e lhes diz Em verdade vos digo, se não vos converterdes e vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Mas nós nos perguntamos, o que significa tornar-se crianças? Significa literalmente ou radicalmente, como pensava Nicodemus, novamente nascer ou entrar para o seio materno? O que significa tornar-se crianças? A criança tem características, a criança normalmente é egoísta, pensa apenas em si, quer tudo para si, não condivide, chama as atenções. É isto que significa ser criança e são estas as qualidades ou os requisitos para se entrar no reino dos céus, longe de nós, protestar ou falar uma coisa destas. O que caracteriza verdadeiramente a criança, antes de mais nada, é o seu ser, digamos, todo entregue aos cuidados do pai e da mãe. A criança não tem vontade própria, a criança deve pedir tudo a seu pai e a sua mãe. A criança se sente profundamente ligada e dependente do pai e da mãe. Pois bem, são estas qualidades infantis que Deus deseja para nós. Sim, somos adultos. Nos conduzimos a nós mesmos com nossas próprias pernas. Caminhamos de acordo com nossos desejos, isto vale para as coisas deste mundo. E mesmo assim, é preciso a luz de Deus para não tomar um caminho errado, para não desviar. Mas quando se trata das coisas divinas do céu e das coisas do céu, então nós somos crianças. Ninguém é adulto em Cristo por suas próprias forças. Nós devemos agir como crianças dependentes inteiramente de Deus, que toma conta de nós, que nos conduz misteriosamente, mas realmente, e deixar permitir que a nossa vida se encontre sempre em suas mãos. Se quisermos mais, antes de tomar qualquer iniciativa, mesmo neste mundo, e sendo adultos, é bom consultar Deus antes na oração, numa oração profunda e numa oração de confiança, para não fazermos coisas erradas ou buscarmos coisas desastrosas.